A formação de um psicanalista é um tema muito caro, a teoria psicanalítica, ao campo psicanalítico e, claro, a própria comunidade psicanalítica. Por quê? Diferentemente de outras profissões ou, vamos dizer, formações acadêmicas, a formação de um psicanalista não se dá simplesmente pela via cognitiva, pela via do estudo tradicional, como imaginamos ou mesmo como presenciamos no mundo acadêmico, no modelo mais formal de graduações, como nós temos no ensino superior no Brasil. A formação de um psicanalista, ela deveria ser pensada de uma outra maneira, talvez, inclusive, incluindo o que podemos formular com o termo formação. Eu creio que, desde a entrada da psicanálise no Brasil, que tem, aliás, uma entrada forte na universidade, por exemplo, nos cursos de psicologia, de filosofia ou mesmo de medicina, eu acredito que nós temos informação, ou seja, o graduando dessas disciplinas, ele acaba se encontrando com a psicanálise e, quiçá, esperamos, afortunadamente, que ele tenha uma boa quantidade de informações acerca da invenção freindiana ou mesmo de outros autores, tais como Lacan, Helen Klein, Ronald Winnegott, William Reich, por exemplo. Ou seja, a psicanálise, ela está disposta e ela está embrenhada nas graduações já desde o século passado. Isso, naturalmente, ajuda a divulgar a psicanálise. Entretanto, eu acho que devemos pensar a formação para além da informação, ou seja, a gente também poderia pensar que podemos correr o risco de uma deformação e também, se possível, que é o que nós esperamos, uma transformação da pessoa que deseja se iniciar no campo da formação psicanalítica. Então, nesse sentido, a formação de um psicanalista passaria por um famoso tripé de formação, que é bastante encontrado nos livros, que se sustentaria, como o próprio nome já diz, em três pés. Ou seja, a análise pessoal, na qual, obviamente, o estudante ou o graduando de qualquer um desses cursos começa a falar de si próprio, sendo mais direto, a falar do próprio inconsciente e tomar contato com o próprio inconsciente, que é diferente de ler sobre o inconsciente nos livros, que, afinal, o tocou tanto durante essas graduações. Mas, quando ele se deita no divã, ele começa a se confrontar com o próprio inconsciente. Quando ele se decide a psicanalizar, enfim, a se tornar psicanalista propriamente disto, existem vários caminhos. O caminho mais clássico do tripé é buscar uma supervisão com um colega mais experiente, com um colega que está avante no percurso. E aí, discutir os casos, enfim, saber o que dele atrapalha os casos que ele mesmo conduz. Então, nós temos análise pessoal de um lado, supervisão contínua com o par, com alguém mais à frente no percurso de formação, também contínua, se possível, na mesma intensidade e frequência. Ok. Mas, ainda falta a terceira parte do tripé, que deveria ser para além da informação recebida nos livros. Ou seja, desde já, o jovem analista deveria entender a importância de distinguir entre saber e conhecimento. Ou seja, saber. Saber sobre o próprio inconsciente, aquilo que, naturalmente, ele se defronta, muitas vezes se surpreende, quando está no divã, quando está no tratamento psicanalítico, como analisando, bem como também em sua supervisão pessoal, que, na maioria das vezes, ele percebe que o que atravanca os tratamentos que ele conduz, são questões que ele, por sua vez, trata ou ainda não trata no divã, ou seja, então a supervisão, de alguma maneira, ela empurra a análise para frente, mas, entretanto, há que se ter também importância, há que se ter relevância também no envolvimento com o conhecimento. E aí, naturalmente, especialmente no Brasil, nós temos várias possibilidades. Uma das possibilidades seria o sujeito interessado, de fato, estabelecer um cronograma de estudo, o que é oferecido, por exemplo, pelos cursos de pós-graduação, que tratam de psicanálise, grupos de estudo, pequenos grupos que Lacan chamava, certa vez, de cartéis, que é uma coisa bastante interessante também, que você mixa, pesquisa em um estudo permanente de uma teoria, e, claro, as escolas de psicanálise, as instituições, as associações de psicanalistas, que se propõem a fazer um modelo de formação contínuo, com seminários, com cartéis, com grupos de estudo, com conferências, isso tudo é muito importante. Entretanto, entretanto, para que não ocorra aquela deformação que falei anteriormente, há que se haver, inicialmente, uma mudança de posição subjetiva. Ou seja, aquele que deseja sair para psicanalizar, sair de sua profissão, provavelmente, de sua vida cotidiana, e decidir psicanalizar, ele necessita mudar de posição subjetiva. Ele não pode ser mais um aluno, ele não pode ser mais alguém que fica numa posição coadjuvante, esperando que um outro que sabe, vai dizer o que fazer. Não, ele tem que tomar a formação em suas próprias mãos, e, se possível, se possível, inspirar-se na aventura freudiana. Ou seja, na maneira como Freud, vamos dizer assim, foi atrás, e, de certa maneira, encontrou o inconsciente. Nos seus pacientes, nas obras de Zá, nas obras da cultura, enfim, Freud sempre tem um espírito aberto para se envolver com essa dimensão do inconsciente. Então, nesse sentido, a formação em psicanálise depende de uma transformação desse sujeito que está começando, que está iniciando nesse percurso. Ele precisa ter uma outra disposição para a tarefa, ele precisa ter uma outra posição subjetiva à frente. ao saber, que ele obtém na própria análise, isso é fundamental, e também frente ao conhecimento. Isso é o começo do processo de formação. O processo de formação, na verdade, nunca acaba. Primeiro, porque o nosso inconsciente é, obviamente, inesgotável. E também o inconsciente, propriamente dito, o conceito freudiano, noção freudiana de inconsciente, ela não para de se repetir, de surgir, de aparecer na vida cotidiana, na mídia, nas artes e na cultura. O psicanalista, especialmente o jovem analista, ele tem que estar com o ouvido atento, com o coração aberto, para essa dimensão do humano. Que na história da humanidade, como bem sabemos, além de não fornecer espaço para o inconsciente, ao contrário também, uma tentativa de recalque. Então, o psicanalista é o sujeito que vai no caminho ao contrário. Ele vai no caminho de explicitar essa dimensão, e principalmente, de maneira ética, dizer, isso é do humano. Isso pode, eventualmente, se transformar em algo complicado, um mal-estar específico, ou, se quisermos ser mais técnicos, uma neurose. E Freud inventa um tratamento das neuroses. Então, quando nós pensamos a formação do psicanalista, o psicanalista precisa estar constantemente envolvido com esse objeto, chamado inconsciente. Tanto o seu, bem como dos seus pacientes, ou analisantes, bem como o inconsciente que a gente percebe presente no discurso das pessoas, nas relações, como eu mesmo disse, nas obras de arte. Freud é um belo exemplo, ele nunca cessou de encontrar o inconsciente nas obras de arte. Então, enfim, resumindo, o psicanalista precisa estar aberto para o inconsciente. Um psicanalista que gosto muito, Jacques Lacan, ele dizia que a resistência é sempre do analista. Porque, o analisando, naturalmente, ele vai resistir a novas ideias, a novas hipóteses, ou a algo que ele produziu em termos sintomáticos, que, obviamente, tem relação direta com o inconsciente, ele vai resistir a assimilar isso ao seu conjunto de ideias. A habilidade do analista é justamente conseguir penetrar nessa dimensão, de maneira ética, claro, e possibilitar ao sujeito flexibilizar o seu olhar, flexibilizar a sua percepção. Ou seja, é aquela mudança que disse anteriormente da transformação. Porém, Lacan, mais uma vez, nos brinda com uma frase excelente, e eu acho que isso é fundamental para o jovem psicanalista, que é o psicanalista precisa estar atento à subjetividade da sua época. Então, nesse sentido, a formação do psicanalista não se dá na maneira tradicional, como nós vemos em todas as gravações, como, aliás, o modelo oficial de ensino subordinado ao Ministério de Educação e Cultura, não se dá dessa forma. Na verdade, ele é uma grande aventura, uma aventura de encontro ao seu inconsciente, ao inconsciente das pessoas, e, principalmente, como se amarra essa dimensão com a vida cotidiana de cada um. Ou seja, o que chamamos de inconsciente nada mais é do que o destino de cada um. Então, Freud inventa uma coisa genial, que é uma maneira de tratar aquilo que esse inconsciente produz em termos de sintomas, em termos de mal-estar, ou seja, em termos de um certo desassossego que o neurótico, principalmente, apresenta claramente, não só nos divãs, bem como na vida cotidiana. Ou seja, existe tratamento para isso. Isso é o termo que Freud utiliza ao lado de eu e de super-eu, ou, em nossa tradução mais tradicional na língua portuguesa, e de ego e super-ego. Isso está dentro da gente. Isso pulsa. Isso pede. Isso demanda. Isso atravessa os nossos sonhos. Mas há uma maneira de podermos tratar isso. O nome disso é tratamento psicanalítico. Entretanto, para que haja tratamento psicanalítico, é necessário que haja psicanalistas. Psicanalistas e psicanalistas precisam ser formados. Não como alunos dóceis. Não como seres submissos. Não como repetidores de teorias. Mas sim de trabalhadores decididos. Que trabalham pelos tratamentos, pelos seus pacientes ou analisantes, como preferir. E, principalmente, no fundo, pela psicanálise. A psicanálise depende do psicanalista para se desenvolver. O psicanalista tem que estabelecer uma relação muito profunda com esse ofício. Se é uma relação muito profunda, a formação não pode ser superficial. O psicanalista tem que estabelecer uma relação muito profunda.